a gente vamos para a nossa quarta videoaula do programa encor versão 5 com muito mais recursos eu vou abrir aqui ok estamos trabalhando com uma pauta somente agora a gente vai fazer uma escrita para coro vamos ver como é que a gente faz essa escrita para coro se fosse a partir daqui deste modelo eu teria que adicionar mais um mais uma pauta para poder pelo menos ter duas e escrever soprano e contrato numa pauta tenor e baixo na outra aí eu iria por exemplo aqui em score e apertaria adicionar staff apertando adicionar staff abre esta caixa aqui e ele pergunta é para adicionar uma pauta regular ou é para uma pauta de piano ou para trocar essa pauta que eu tinha por uma de piano aqui ele pergunta é antes da que já está ou depois e a última questão é se é uma pauta de notas é uma pauta de tablatura de guitarra é de ritmo ou percussão ok o que está normalmente marcado como default é o que a gente vai usar vamos dar ok você vai ver que aparece automaticamente uma outra pauta já interligada lembre-se que essa pauta que é diferente da de piano esta aqui são duas pautas totalmente separadas uma da outra inclusive depois nos canais mídia você vai ver que elas podem se separar sem problema algum o que na pauta de piano os canais mídia não podem se separar de uma pauta para outra mão direita mão esquerda bem agora a gente tem aqui a clave de sol eu preciso de clave de sol aqui mas aqui eu preciso da clave de fá então a gente vai ter que agora usar as palhetas vamos abrir as palhetas aqui em windows e vamos procurar clefs pronto apareceu aqui muito fácil você pega clave de fá que vai no primeiro compasso em cima mesmo você aperta com o botão esquerdo e ela automaticamente muda todas as pautas como clave de fá por exemplo se você já tinha escrito nota sem querer você já escreveu nota e se você mudar de clave deixa eu achar aqui o clave por exemplo eu vou botar de sol de novo você vai ver que ele vai transportar as notas automaticamente ela transportou para a altura que estava na pauta anterior mas eu quero a de fá e aí volta ao normal é importante que seja na primeira porque a gente pode mudar no meio da música de pauta só clicar onde você vai colocar e a partir dali ela passa a ser clave de sol ok ah eu não quero mais isso né eu tiro tá vendo tirei daqui mas aqui continuou eu tenho que vir aqui marcar tudo e tudo volta ao normal ok bem agora algumas características da pauta de couro é que soprano e contralto estão aqui nessa daqui primeira tenor e baixo aqui só que cada um tem a haste virada para lados opostos por exemplo soprano tem haste para cima contra alto tem haste para baixo inclusive podem ocorrer ritmos diferentes né entre as vozes então como é feito isso agora vem o grande detalhe a gente precisa em voz para escrever a primeira voz primeira voz aqui vai ser soprano então eu vou escrever aqui uma melodia qualquer por exemplo escrevi na primeira voz ok esse é o soprano eu preciso colocar essas notas com a haste para cima ou eu apertando o botão esquerdo ou eu apertando o botão esquerdo arrasto e marco todas ou posso vir aqui na ponta dar um clique com o botão esquerdo e elas ficam marcadas então eu vou usar a tecla ctrl ctrl do seu teclado segura ctrl e aperta o de up em inglês né para cima e aí todas as notas vão para cima vocêsumprition né assim que às vezes você passa o risco nenhum relógio aí March 12th e aí todas vão para baixo para cima hoje mas começou pronto elas vão ficar para cima agora eu vou escrever o contrato eu preciso trocar Agora para a segunda voz Você vê a primeira voz Fica acinzentada E eu vou poder escrever O contralto aqui Sem problema algum Você vê que o ritmo do contralto Pode ser totalmente diferente Não tem nenhum problema quanto a isso Está vendo? E essa é a vantagem Que realmente pode ser outro ritmo Ou pode ser o mesmo ritmo Mas as hastes se mantêm Para baixo Neste caso aqui Elas já estão para baixo Não preciso mexer mais Então vamos para a tenor agora Aí eu vou para a terceira voz E escrevo A linha do tenor E posso escrever A linha do tenor Você está vendo que Pode reparar que cada voz Tem um ritmo diferente É só assim que a gente consegue escrever Que se fosse na pauta de piano Não ia conseguir fazer Aí eu clico com o esquerdo Aqui fora E vou ctrl u De up Para colocar as hastes para cima Então as hastes ficaram para cima E por último baixo Quarta voz E escrevo a voz do baixo Vou deixar o baixo aqui Bem fácil Só semibreves Pronto Abriu agora All Voices Porque vai aparecer todas Pronto Se eu colocar para tocar Você vai ouvir a música Sem problema algum Ok? Deu para ouvir a música A melodia Mas tem um pequeno detalhe Se você reparar Os tempos não estão casando Está tudo fora de posição Aí o que você vai fazer? Você vai ter que ficar mexendo Uma por uma Ajustando cada uma delas Não precisa Já existe um comando Para justificar Seria justificar Em inglês Justify O que eu vou fazer? Vou aqui no botão esquerdo Por exemplo Se fosse a música toda Dava dois cliques Como é só esse sistema Aqui de cima Vou dar um clique Seguro O botão shift E marco O de baixo também Com o botão esquerdo Ok? De novo Vem aqui Do lado de fora Clica com o botão esquerdo Segura shift E pronto Bom Se fosse a música toda Dava dois cliques Em cima Segurava shift E dava dois cliques E a música toda Estava marcada Poderia ser também Arrastando Ok? Fazendo dessa forma Não tem problema nenhum Pode ser assim também Mas por exemplo Se tivessem várias páginas Você não ia conseguir fazer isso Então vamos justificar Então eu seguro Ctrl E aperto a letra J De justify J Pronto Apertou a letra J Temos várias opções As que normalmente Já estão marcadas É a que a gente precisa A gente precisa Que os espaços Sejam Regulares A distância Os ajustes Sejam De todos Os compassos E também Das pautas Então isso que já está Marcado É suficiente Para a gente Sempre vendo Do primeiro Até Terceiro Compasso Que foi o que eu marquei Se fosse a música toda Apertava aqui E ia Até o último Compasso Ok? Deu ok? Pronto A música já Ajustou Totalmente Ok? Então como faz? Segura Ctrl J Marcou Deixa pelo menos Alguma marcada Ctrl J E aí Deu ok Ele vai Justificar Vai botar todas as notas Nos tempos corretos Bom Isso quando a gente Tem o texto E a gente vai ver Na próxima videoaula Quando tem o texto Também pode organizar De acordo com o texto Bem Ainda falta um detalhe Para ser coral Aqui na esquerda É necessário Que tenha colchete Se você lembrar Da Da Pauta de piano Ela tem Chave Mas para coro É colchete Vamos colocar esse colchete É fácil Marca tudo Segura shift Dois cliques Marcou tudo Vamos em score E a gente vai Connect Staves Pronto Abrindo essa janela A gente tem três opções A primeira opção É separar A união De Compassos Ó Eu posso Colocar os compassos Ligados De uma pauta Para outra Ou tirar Para a música Coral É importante Que seja assim Sem O traçado De uma pauta Para outra Bracket Que é Exatamente O que a gente quer Que é O colchete Ou brace Que é A chave Aqui seria piano Mas a gente quer Bracket Ok Então marcou Essas duas opções Deu ok Ela automaticamente Já está feita Bem Isso em core 4 Você teria que fazer Desse jeito No em core 5 Fizeram uma vantagem Já existem Modelos Prontos Agora eu tenho Uma outra Aberta aqui No modelo Que já existe Pronto Olha só Vou mostrar Para você Esse modelo Já tem Os nomes Escritos Já com Colchete Com os Compassos Numerados Tudo isso Já está pronto Vamos ver Onde é Eu vou fechar aqui E a gente vai ver Olha só Onde é A gente vai Do início New Lembra New Agora a gente vai procurar Aqui o que é Quire Que é couro Olha aqui Tem esses três Tem couro Com duas pautas Para escrever Soprano Contralto Tenor e baixo Com piano Aí vai ter Duas pautas Para o couro E mais Duas Do piano Este aqui Que é couro Só duas pautas Soprano Contralto Tenor e baixo E couro Com órgão Que é Quatro pautas Uma para cada voz E mais três Para a escrita Do órgão A que a gente quer É essa aqui While To stay Soprano Alto Tenor e baixo S A Porque Chamamos Alto A voz Contralto Então Clicou aqui Ela automaticamente Já aparece Prontinha Para a gente É só usar Sem problema Bom Tudo que tem aqui A gente também Pode mudar Se a gente não quiser Essa numeração E mais para frente A gente vai aprender Com certeza Tá ok Um abraço A todos